Oi e aí pesada beleza como é que vocês estão tudo tranquilo show de bola pesada vamos ver os noites aí hoje saíram modis br hoje é temos um espalhador de calcário da bandeirantes olha que top e temos mais modis br também não hoje tá show né tá muito top feriado ontem né feriado ontem aparece que os alemão também não quiser trabalhar né não saíram muito mod ontem né né saiu apenas dois ou três modis e eram apenas para ver se acabei não fazendo né muito muito pouco né mas enfim e o feriadão aí passaram bem também pesada tudo show de bola é aqui estamos bem agora com solzinho aí para dar aquela amenizada na chuvarada que tava dando por aqui né mas enfim vamos lá ver os modos né de hoje então nós temos que já vão começar aqui pelo deixa eu ir direto aqui pelo pelo a pelas ferramentas né eu vou seguir a ordem aqui do site aqui para não me perder tá então vamos aqui pelas tecnologias de uvas que nós temos um pulverizador bem bacana aqui hoje para nós aqui ó do caffine o sis o sinteses sinteses é isso né sinteses ó quatro mil quatro mil quinhentos e cinquenta dólares enfim a isso aqui é uma opção bem baratinha né ó ele precisa de um trator de 45 cavalos e vá tem capacidade aqui de até 600 litros né para fertilizante herbicidas ó trabalhar 12 quilômetros e largura de três metros é uma opção mais barata né porque aqui nós temos aqui é maior é mas é 28 mil né então para quem tá começando aí nos prantil de uva né abençado ó uma opção baratinha né gente transportar aí no no hidráulico do trator né ó e show né então aqui ele tem opção que muda o engate aqui embaixo né ó pequeno médio e longo a e a capacidade né capacidade que ele começa com 400 litros e vai para 600 litros visualmente ele não altera nada né você aumentando a capacidade ele não altera nada é só um aumenta 200 litros internamente aí né ó mas show né bem bacana aí ó e nos tratores pequenos temos um modinho br que é muito show um tratorzinho da case o farmal custando 3.500 reais né uma opção baratinha para gente ter em casa olha que top pesado tratorzinho aqui do Kong tá custa 3.500 motor chegando a 80 cavalos andando aos seus incríveis 27 quilômetros por hora coisa de louco isso aqui olha aí pesado tratorzinho pequeno né para quem para quem quer trabalhar com o fazendeiro pequeno né é uma opção bem boa baratinho né ó não né case muito show muito top aí o que ele tem de de configuração aqui então peso o padrão ele vem com esse adaptador na verdade aqui na frente daí você vai começar a incluir os pesos logo peso de 45 de 90 135 180 225 e voltando ao padrão 225 de peso aqui ó e a algumas opções de escapamento na verdade duas né ele é reto né direto e curvado né direto não né a saída o assento duas opções de assento também ou para lama se não não vê como fica né ó aí que louco a posição das luzes é aqui na frente ou aqui atrás aula configuração do motor 50 55 60 68 80 HP só chegando aos 80 HP turbo e a posição das rodas aqui na frente né formato a triciclo e amplo olha aqui ó top envisada e várias opções de cores tá várias opções de cores temos aqui algumas cores olha mas tudo meio parecido né ó só muda um pouco tom né na verdade olha vamos ver aqui show 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 aí cor de roda também da cor de roda temos algumas a mais aqui né vamos por um branco aqui acho que vai ficar legal ou né preto na preto não vermelho aí ó legal show de bola olha aí ó e olha aí pesada o ronquinho tá bonita aí e olha aqui show a data um tratorzinho pequeno né mas é para quem gosta isso aqui é para poucas pessoas né para quem gosta de trabalhar com um fazendeiro pequeno né fazer serviço pequeno aradinho pequeno enfim né esse é esse são é um tratorzinho para um gosto mais específico né mas vai que legal luzes ó luz amarela tem traseiro também debaixo do banco ali ó legal show ó E daí para quem curte aquele tratorzinho pequeno nós temos um aradinho pequeno né custa mil e duzentos reais também um metro e meio de largura né trabalha 10 km por hora olha aqui ó um aradinho só de ferro né meu Deus do céu tá mais uma carpideira isso aqui né a carpideira olha aqui ó as opções de cores né da da unha né tudo esses da unha né são tudo assim né ó mas show legal né top nas construções temos apenas um modzinho fica aqui em decorações é essa casinha aqui para pegar leite é o casinha aqui para você deixar o leite na beira das estradas né ó enfim né decoração ó você põe aqui 2.500 reais tá aqui show né daí tem o tarinho aqui ó o tarinho com 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 leite né pode se pôr aqui também né e o outro sem né ó olha que top aqui ó pesada vou né esse aqui é aquelas casinha para você deixar o leite né na na beira das estradas para o leiteiro passar e carregar o leite né aí ó muito show ele fala isso aqui é o que pulei lá em cima aí ó fala que abre essa porta aqui abriu mesmo mas só que é uma casinha para passarinho quase né pequenininho mas enfim né quem é das antigas aí lá virou até o taro aqui ó ó olá rapaz que louco vamos por taro lá dentro né quem é das antigas sabe né a gente a gente também tinha não era uma casinha né nós tínhamos um um enfim uma uma partilheira assim né em mais alto né para gente que a gente colocava o tar não era assim tão incrementado que nesse aqui feito a casinha né mas nós tinha um um suporte assim né umas tábua Zinha mais alta assim né para gente deixar o taro para o leiteiro passar e pegar né mas olha que legal isso aqui é top hein para deixar ficar decorado na beira das estradas ó ficar ali que legal show de bola voltando para os implementos temos nós subsoladores um da Agrisem né o agromulti 6 metros muito top 31.450 tá por 6 metros né trabalha 12 quilômetros por hora e precisa de um trator de 200 cavalos tá é uma opção né comparado com os padrões do jogo um são maior e um pouco mais caro também né mas enfim né a não ser com esses aqui né esses bons esses aqui são já tem oito metros né olha aqui é interessante né um subsolador vai no lugar do arado também né ó fácil para carregar né se dobra tudo mais né ó show de bola temos também uma opção de peso um peso feito em casa aqui eu custa 400 conto 400 conto pezinho bonitinho né legal ó show né tem um engate na engate na frente né você na verdade você coloca e tira né o engate esse aqui o suporte atrás se esse aqui deve ser o peso né um show de bola peso de 420 quilos em muito ou nas máquinas de virar feno temos outro pequenininho eu acho que hoje saiu saiu mais modi para quem curte aí fazer a ser fazendeiro pequeno hein olha aqui ó é uma opção pequenininha barata né 55 mil 5 conta aqui ó de uma máquina de virar feno 2.7 metros de largura e precisa de um trator de 25 cavalos tá aqui ó muito show ele tem um tipo de acoplador né de configuração que não muda nada não muda nada não vejo mudança nenhuma deixa eu ver se inclui alguma coisa atrás não né enfim muda o tipo da compradora aqui ó mas visualmente não muda nada ó mas enfim a cor principal show cor do design vamos pôr quero ver quero ver quero ver vamos pôr um azul show muda tudo cor do design vamos pôr vermelho a roda legal esse outro design aqui e as haste aqui né e esse aqui deve ser os de baixo aqui então também isso aí ó show vamos pôr vermelho aqui ó aí ó show é verdade legalzinho legal legal nos niveladores temos um nivelador aqui da marca laser a marca laser custando 25 conto para 5 metros de largura não é um nivelador bem legal preciso um motor aqui né um trator com motor de 200 cavalos muito show esse aqui ele tem uma versão a para pc né marca los antonios se não me engano marca los antonios e esse nivelador aqui arrasta tudo tá ele arrasta tudo inclusive neve e strume né então muito show vamos dar uma olhada ele não tem configuração nenhuma não sei placa né você só coloca a placa eu até peguei ele aqui ó olha 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 aí que show já vamos testar ele vamos desdobrar desdobrando ele aqui né eu já tinha até colocado aqui um um trigo aqui no chão para nós arrastar né enfim e aqui você vai usar o mouse né ó e vamos ver aqui como que é os comandos tá aqui você abaixa levanta show e aqui a assim ó e para cima para baixo assim a legal ó né e ele arrasta tudo né bom para tirar neve né bem legal esse que esse de arrasta aqui é legal ó e levantando um pouquinho né para ver se ele não quer que eu levante esse negócio agora aqui sim eu acho aí aqui ó e aqui ó que levanta aí ó levantou agora sim ó tô é só pegar o jeito da coisa né é que eu não tava pegando o jeito da coisa aqui ó que é para cá ó e aí ó é um show é muito legal um nivelador assim de arrasta é legal ainda mais para que faz tudo né ainda mais que ele faz tudo show de bola aqui nos vários temos um adaptador muito interessante para aqueles a container do it runner né do sistema e tirando muito legal isso aqui ó custa mil e duzentos reais esse aqui você vai usar no trator na para carregadeira no manipulador telescópico enfim para você mano manobrar aqueles containers né do sistema it runner ó muito legal tem um gancho aqui para você conectar no nosso nos container né então você altera aqui a conexão hotel under é para manipulador telescópico para carregadeira o front loader né o trator e voltando para a para o manipulador telescópico que é muito show em algumas opções de cores né legal achou isso aqui para você manobrar dentro da sua fazenda estacionar enfim lugares mais apertados né que seria mais fácil para você ir com o trator empurrar puxar enfim não bem legal show de bola nos reboques temos uma carretinha basculante da joskin aqui a custando 22.500 chegando aí com capacidade expansível de até 23 metros cúbicos depois né transporta todas as culturas padrões do jogo né muito legal bonitinho basculante né da joskin ó show bem legal é aquele capa de capacidade de de opcionais ela tem então configuração de capacidade né 12.000 litros para 12 e 700 14 14 de novo ela só muda aqui uma gradezinha aqui na frente né 18 18 18 também com uma gradezinha na frente 18 com madeiras né umas tábuas de madeira aqui em cima 23 e também 23 com uma gradezinha lá em cima e daí 23 com madeira também ó legal e daí volta aos 12 muito show né pesado bonitinho aí temos opções de rodas telebor largas e padrão Verdenstein continental PKT e voltando ao telebor é esse design aqui é o visorzinho aqui ó de dentro não visorzinho simples e depois assim você coloca e tira e opções de cor de roda tá aí olha aí ó temos alguns tipos aqui ó show né pesado ó legal hein bem bonitinhas aqui hein e agora sim pesado vamos ver nosso modinho br aqui né o bandeirante virtus olha aqui top pesado fica aqui então né pulverizadores de fertilizante né nós temos dois inclusive hoje né aqui temos o bandeirante virtus e temos esse da lista vou mostrar aqui rapidinho a diferença aqui daí terminamos mostrando aqui o nosso bandeirante tá lisa 600 litros né 4500 uma opção baratinha ele chega aí até mil litros de capacidade vai espalha aí a 24 metros de largura né trabalha 18 km por hora e vai fertilizante e calcário tá ó fertilizante calcário não são muito boa né baratinha também e aqui vocês tem então de 600 800 a mil litros é bem legal mil litros é bom né uma capacidade boa para quem tá começando aí e temos algumas opções de cores tá vamos ver esse aqui vai a caixa em cima e esse aqui deve ser a extensão exatamente ó show de bola e vamos ver então o nosso virtus 12.500 aqui né da bandeirantes também vai calcário e fertilizante trabalhar 20 quilômetros por hora mas não sabe muito boa né os outros é só 18 ó muito show e quero ver gravar espalha a 20 deixa eu ver aqui só conferir aqui no site aqui pesado que ele espalha a 18 metros isso espalha a 18 metros e vai 12.000 12.500 litros a ele não tá puxando aqui ó mas segundo a descrição aqui no é bom no site ele espalha a 18 metros tá muito legal precisa de um trator de 110 cavalos 45 contem bonito ó bem legal em pesado aqui de opcional que ele tem ele vem uma decoração aqui na frente né uns discos espalhador aqui sobre essa lente aqui na frente né e arcos aqui para lona né ó é uns arcos aqui em cima para lona muito legal pesado muito top já peguei né para gente dar aquela olhada né olha aqui ó que show na vamo já tá cheio aqui vamos lá experimentar né E aí tem animação uma coisa de animação aqui vamos ver o que que é a olha ali tem uma o barulhinho ó que legal pesada é olha aí ó para você mexer aqui nas correntes aqui é no sistema hidráulico aqui atrás né ah olha ali ó ó é legal vamos então lá para o meio da roça para nós ver o que que nós temos mais aqui mas nada é só isso né é só isso então vamos ver aqui como que é esse negócio ó e olha que top e o que é esse negócio ó e E aí 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 O que que deu aqui é louco tá dando de atravessado Oi e aí E aí que que deu aqui fazer diferente pegar um trator maior pera aí que a princípio era para dar aquele trator ali ele tem 200 cavalos mas vamos pegar uma hora então agora vamos pegar um grandão aqui vou pegar o meu meu fendit vario mil aqui para não ter problema vamos pegar com mil aqui ainda o mil e cinquenta com quinhentos e dezessete cavalo desligar esse motor aqui para não gastar muito disso ó esse negócio tá louco mesmo a minha minha andada atravessada aquele negócio ali daí não né eita nós o que que aconteceu aqui boa então olhando meio da travessada estranho tá comprei de mão puxado tá comprei de mão puxado ó ele vai para o lado ó ó ó e tá comprei de mão puxado e acho que tá eu acho que ele tá só com uma roda freando ainda também né para ajudar só tá com uma roda freando ainda a louco e aí e que louco isso aqui homem ele vai fazendo zigue-zague na roça a desligar e deixa descarregar pera aí vão descarregar vamos mandar com ele sem e aí mas é a mesma coisa o local e a roda tá rodando pelo menos tá neta certinho né ó aí ó mas que coisa pesada Oxida, aí tá louco Vamos recarregar um pouquinho aqui, vamos ver Ih, mano, ele tá carregando tudo de uma vez Cada pallet Isso aqui é mil, né, não é dois mil litros Ou é mil Não é pra ser mil litros esse negócio aqui agora Deixa eu ver Dois mil litros, tá, dois mil litros Mas que coisa, achei que era mil Já tava achando estranho É mil? Mil? Não, o calcário é dois mil, tá certo Não, tudo bem É que a gente vai pelo costume que era mil litros, né Que tipo de semente, enfim Mas olha aí, pesada É uma pena, né Que coisa É uma pena isso aqui, hein, pesada Mas legal Interessante Tomara que corrija logo, né Tomara que corrija logo Porque é muito legal Muito show, né Mais uma marca BR pra nós aí, né Muito top Bandeirante Bonitona, né Olha Mas Pena que tá com esse probleminha aí, né Espero que corrijam logo, né Muito show, pesada Então Os mods de hoje eram esses, pesada Mods de hoje eram esses aí Não foram muitos, mas tivemos alguns aí Os mods BR também, né Muito top Então, né, pesada Vou ficando por aqui Aquele abraço Não esqueça Dá aquela força lá pra nós Dão aquele apoio lá pra nós, né Deixando aquele like Compartilhando esse vídeo aí E se inscrevendo Caso não sejam Beleza, pesada Então Até o próximo vídeo Aquele abraço Fui